Uma outra comissão especial de inquérito pode ser criada, desta vez para investigar as denúncias de furtos e outras irregularidades nos pátios de veículos de Santos. Vamos até a Câmara de Vereadores falar com a repórter Solange Freitas. Boa noite Solange, o que precisa para essa ceia ser criada? Boa noite Tatiana, boa noite a todos. Para conseguir instalar a ceia, a comissão especial de inquérito, o vereador Adilson Júnior precisaria das assinaturas de pelo menos seis parlamentares, o que representa um terço da Câmara. Mas ele só conseguiu o apoio de dois, da Cassandra Maroni Nunes e do Reinaldo Martins. E mais a assinatura deles são três, o que não é suficiente. Ele só não conseguiu falar com os vereadores Marcelo Del Bosco e Brás Antunes, que não estão aqui. Os outros parlamentares, segundo o vereador Adilson Júnior, não são a favor da ceia. Portanto, a Câmara não irá investigar as denúncias de furtos de peças de veículos nos pátios de Santos. Alguns parlamentares justificaram que a ceia não é necessária porque a polícia já está investigando o caso. Solange Freitas, para o Jornal da Tribuna.